Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse corpinho aqui, que você pode estruturar ele como um bojo nessa região, pra ele moldar bem o corpo, tá? Então, se você quer aprender a fazer essa modelagem, continua no vídeo. Bora começar o vídeo, então? Então, a gente vai fazer esse vestido, que ele é de alças, tá? Ele é bem levinho, né? Feito num cetim, com o corpinho estruturado, com uma saia, com um drapeado. Então, vamos pra modelagem do corpinho. Primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é a medida do raio do seio. Então, a gente vai centralizar aqui e medir, né, do bico do seio até embaixo do seio, qual é a medida da cliente. Mediu o raio do seio, o que a gente vai fazer? Vamos tirar meio centímetro aqui em cima, na pence fundamental, e vai tirar meio aqui também, ó, embaixo aqui na região do raio, tá? E morrer com essa pence aqui na cintura. Então, eu vou pegar a minha curva francesa, eu venho até, ó, procurar uma curva mais, deixa eu virar pra cá. E morro com a pence na cintura. Bem arredondado, tá, gente? Não façam pontas. Bom, fez isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a pence de ajuste aqui do seio, porque ele é um vestido bem decotado. Então, pode vir aqui, ó, no centro do decote até o bico do seio e tirar um centímetro e meio, um centímetro, pra fazer esse ajustezinho aqui, né, pra poder fechar, né, o copo do seio, tá? Bom, aqui a gente vai fechar daqui a pouco. Mas antes de fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar esse decote. Esse decote, ele copia bem o raio do seio, tá? Vou até fazer já com a canetinha. Então, tem o bico do seio, se quiser deixar ele aqui na linha do bico do seio, também fica bem bonito, não fica, não corre o risco de mostrar nada. Essa, esse vestido, eu vou descer a cava aqui um pouquinho. Ó, cerca de dois centímetros aqui, você desce a cava, tá? Aqui na lateral. E aqui eu vou fazer a mão, mas ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Agora eu preciso de achar uma posição aqui na régua que encaixe bem essa curva, tá? Ó, achei uma aqui. Então, assim, aqui, ó, aqui é questão de olho, tá? Então, eu segui o raio do seio, subi um pouquinho, mais ou menos, na metade da minha cava, tá? Esse biquinho aqui do... parece uma orelhinha de gato, né? Vai ter mais ou menos na metade da cava. E vou descer dois centímetros aqui na minha lateral. Fiz isso aqui. Se quiser fazer um ajuste aqui na lateral também, pra entrar um centímetro e meio, pode entrar. Porque, às vezes, pode ficar com um pouquinho, assim, de... Aquele biquinho, sabe? Então, eu vou esquadrar aqui, ó. Vou deixar ele bem retinho. Tá? Então, agora, gente, vou fechar essa pence aqui e vou recortar pra vocês. Então, gente, ó, aquela pence de ajuste que vocês sempre me perguntam, ó. Eu fecho ela, tá vendo? Ela tá aqui, né? Então, eu vou embutir ela aqui no decote, ó. Eu vou sumir com ela. Tirando. Parece bobeira, mas ele é um detalhezinho que faz bastante diferença, tá? Então, eu cortei aqui o excesso. Vou até tirar um pouquinho aqui, que ficou com a marca da canetinha. Querendo ou não, querendo ou não, um milímetro aqui, né? Bom, enfim, a frente tá pronta. As costas, lembrando, ela tem alça também. Você pode vir com ela retinha também, tá? Então, eu vou pegar a minha frente, ó. Vou marcar aqui nas minhas costas, né? Pra sair com a lateral do mesmo tamanho. Certo? Se quiser ajustar também essa pence, né? Fechar ela um pouquinho mais, também pode. Então, eu vou fechar umas costas simples aqui. Esse é um vestido que você pode estruturar ele com barbatana e fazer essa região do busto com bojo. Fica lindíssimo e faz esse desenho. Esse modelo, com certeza, tem bojo na região, tá? Do centro. Pra poder dar esse desenho bem arredondado no seio. Aqui no centro das costas, também dá pra dar uma entradinha, ó. Eu vou entrar aqui, ó. Eu venho daqui na cintura, meio centímetro, gente. É coisa bem pouca mesmo. É só pra dar aquela cinturadinha, tá? E pence. A pencezinha. Tá? E a lateral, você também pode tirar essa curvinha aqui. Vou até colocar aqui pra vocês verem, ó. Eu vou tirar um pouquinho dessa curva. Pra não fazer nenhum biquinho. Deixar ela mais retinha, tá? Tá? Bom, enfim. Diminuir aqui. Agora eu vou cortar no algodão pro pra vocês, ou com o tecido que eu tiver aqui, pra mostrar como é que vai ficar no corpo. Bom, gente. Então, esse é o resultado final do nosso corpinho. Bem desenhado, bem decotado. Você pode trabalhar ele com um centim, com elastano. Você pode trabalhar ele com um crepe mais encorpado, ou até com um tecido mais fechado, com umas belines. Só que as belines, assim, ela não molda tanto o corpo, assim, que ele é um tecido mais estruturado. Tá? Mas fica bonito também. Então, conta pra mim se vocês gostaram desse vídeo. Se tiver sugestão de modelo, manda pra mim, que eu vou ficar muito feliz. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like se gostou do vídeo. E aproveita também pra me seguir nas redes sociais. Vou deixar tudo linkadinho aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.